A quarentena, imposta por boa parte dos prefeitos e governadores do país durante a pandemia do novo coronavírus, acabou provocando crise e o fechamento de diversas empresas. Mas aqui em Sorocaba, a ação de um escritório de advocacia acabou permitindo que uma grande empresa funcionasse normalmente durante esse período. O caso acabou virando jurisprudência dentro do judiciário brasileiro. Quando começou a pandemia, nós ficamos naquela situação, e agora como que vai ser? E todo o comércio fechou, tudo fechou, e um cliente nosso específico, que tem 12 filiais no estado de São Paulo, pediu, olha, nós não queremos fechar, ache uma saída, vê o que vocês podem fazer para a gente, que vai dar muito prejuízo. Daí nós entramos com um mandato de segurança contra o governador do estado de São Paulo, e nós conseguimos uma liminar em que esse cliente conseguiu que ele poderia abrir de forma integral, sem nenhuma interrupção ou nenhuma regra de fechamento específico, durante todo o período da pandemia, obviamente seguindo regras de contingência. E nós fomos o primeiro no Brasil a fazer isso, tanto que saiu em todos os vários jornais, serviços jurídicos, saiu o número do processo, o nome do nosso escritório, e acabou virando jurisprudência nacional. A Ariadne é responsável por este escritório de advocacia que fica na cidade de Sorocaba. Uma história que começou em 1970 com o pai, o senhor Amos Sandrone, conhecido e respeitado advogado da cidade. Trabalhando com o pai desde a década de 90, a Ariadne pôde atuar e aprender com ele. Mas o processo de sucessão, que aconteceria de forma natural e gradual, foi antecipado com a perda repentina do advogado. 2010 foi um ano bem difícil porque meu pai faleceu de forma abrupta, e toda a responsabilidade que eu ia assumir no transcurso normal do tempo, eu acabei tendo que assumir do dia para a noite. Então caiu toda aquela responsabilidade em cima de mim, e meu pai era a figura central do escritório, ele era a pessoa que todos os clientes procuravam, ele era realmente a figura que demonstrava, a figura representativa do escritório. E de repente eu assumi tudo aquilo, e as pessoas não acreditavam que eu fosse continuar, porque como ele não estava mais aqui, as pessoas não me viam como uma sucessora. E depois, então, o que aconteceu? Eu fui um a um dos clientes, fui buscando comprovar que eu tinha capacidade, que eu tinha como dar continuidade ao trabalho que o meu pai iniciou, e que sempre foi um trabalho de excelência, ele tinha um nome muito bom, e sempre muito carregado de muita confiança de todos os clientes. Eu consegui superar essa fase, não só mantive todos os clientes, como também nós duplicamos o tamanho do nosso escritório. Para assumir o lugar do pai com a mesma excelência, e dar continuidade ao legado deixado pelo fundador do escritório, Ariadne buscou novas especializações. Eu, após o falecimento do meu pai, que eu assumi toda a responsabilidade, eu fui, continuei estudando, fiz várias pós-graduações, eu falo dois idiomas fluentes, e porque muitos dos clientes nossos são internacionais, e eu tenho o trabalho que eu desenvolvo no escritório, eu preciso fazer contratos em inglês, contratos em italiano, e eu morei na Itália, inclusive, e somos representantes de empresas internacionais aqui no Brasil, enfim, eu precisava dar uma maior amplitude ao trabalho que já tinha sido realizado com tanta excelência, e eu consegui desenvolver, e hoje estamos aí no mercado até hoje, este ano, inclusive, fazemos 50 anos de existência. Com as especializações, a advogada ampliou a atuação do escritório, passando a atender as áreas cível, tributária, trabalhista, societária, extrajudicial e imobiliário. Nesta última, há 10 anos, são referência na cidade de Sorocaba. Então, o nosso carro-chefe sempre foi o direito tributário, o direito empresarial como um todo. E agora, como eu falei antes, a gente acabou indo e veredando por áreas que nem eram a nossa expertise, mas hoje nós atuamos muito forte na área imobiliária também. Nós trabalhamos com incorporadoras, com empresas de loteamentos, enfim, é uma área que também nós acabamos desenvolvendo no escritório. E agora, como eu falei antes, o nosso carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o nosso carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o nosso carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o nosso carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o nosso carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o nosso carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o carro-chefe sempre foi o direito tributário. E agora, como eu falei antes, o carro-chefe sempre foi o direito tributário. A CIDADE NO BRASIL